Então existe essa confusão entre o Exu ser o capeta e não é exatamente isso, é o intermediário. Sem Exu nada acontece. Mas deve ter também alguém que faça essa função de ser realmente uma entidade ruim. O que nós não podemos confundir é que na Umbanda nós temos os Exus de incorporação, que dão esses nomes também de Exu, mas o nome mais adequado seria os Guardiões, que são entidades que na Umbanda se manifesta através de um médium e vai conversar. E isso são Exus catiço, que a gente chama, que é de Umbanda. Aqui nós estamos falando de Orixá, é outra energia que não pode confundir. Entendi, é, porque há muita, muita... Se todo mundo fala aí, tá com Exu, isso aqui já pensa em coisa que não tem nada a ver com essa história que você tá esclarecendo. Exatamente, e não tem nada a ver. E na visão Yorubá, nós não temos a visão de demônio ou de capeta, tá? Nós temos o positivo e o negativo. Para o bem existir, o mal, entre aspas, tem que existir. Ou seja, os Orixás são as forças positivas da natureza e nós temos as forças negativas dessa natureza também, que não é demônio, mas nós damos o nome de Adjoguns. Os Adjoguns são a doença é um Adjogun, a morte é um Adjogun, as perdas é um Adjogun, a fofoca, a briga, maldição, tudo isso é Adjogun. E quando nós identificamos um tipo de Adjogun desse na vida de uma pessoa, aí nós utilizamos tanto o Ifá quanto os Orixás para transformar aquilo. Mas aí, nesse caso, a gente tem escutado aqui, no nosso programa, que por pior que possa parecer, talvez seja algo negativo, algo ruim, por exemplo, uma morte mesmo. A morte é algo terrível, muito ruim, mas ao mesmo tempo ela pode ser libertadora, ela pode abrir caminhos. Eu estou entendendo que você está querendo dizer assim, é mais ou menos isso que funciona, porque não é nada puramente bom ou mal, mas tudo é um equilíbrio entre forças positivas e negativas, e aí a gente pode, no meio desse turbilhão de coisas que estão acontecendo, a gente encontrar um caminho através dessa comunicação energética com o Exu, por exemplo. Exatamente. É isso? É isso mesmo. Até porque a nossa vida é feita de ciclos. Se a vida é sempre um ciclo muito bom e não tem nenhum desafio, você não movimenta a sua vida. E aí, se for um ciclo muito bom, inclusive, isso é uma coisa que eu já vi, né? Se a pessoa tem um ciclo que é muito bom, a própria pessoa começa a tratar aquele ciclo bom como ruim e entra numa depressão, começa a não ver mais graça nas coisas. Ela pode se acomodar e aí vai. Então, o que é muito bom durante muito tempo, ou se for muito estável, se torna algo ruim e vice-versa. Exatamente. E algo que é ruim, tipo uma doença ou uma morte, pode significar um renascimento, né? Sim. E uma coisa que Fá fala, não há nada que não possa ser visto, e quando visto, tem como alterar. Então, é um culto que fala que tem solução até para a morte. Porque se consultou e a morte apareceu, é porque tem como resolver.